E na manhã desta segunda-feira aconteceu a eleição da nova presidência do Guarapari Esporte Clube. Uma chapa única disputou o comando do time e promete resgatar o passado de glória do Guarapari, que chegou a vencer o estadual em 1987. Acompanhe comigo na matéria. A votação aconteceu no Siribeira Clube e contou com a participação de uma pessoa ilustre, seu Rubinho Almeida, o único sócio e fundador vivo do Guarapari Esporte Clube. Aos 96 anos, ele fez questão de participar da eleição da nova presidência do clube. É uma honra tê-lo aqui, apesar de eu ser o procurador dele, eu fiz questão que ele viesse para dar um apoio à nova diretoria, para a nova diretoria saber que conta com ele. A eleição contou com chapa única, que tem Temístocli Santana como presidente, e Marco dos Santos como vice. A nova direção pretende resgatar o passado de glória do Guarapari, que chegou a vencer o Campeonato Capixaba de 1987. Teremos buscar recursos na esfera municipal, estadual e federal, para levantar o esporte na nossa cidade, colocar o Guarapari num lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Um dos primeiros desafios da nova direção é a conclusão da obra do campo do Guarapari no bairro Jabaraí. A estrutura vai permitir iniciar os trabalhos de formação de base, além do treinamento da nova equipe. Principalmente com as categorias de base, você vê que tem vários times aí, por exemplo, a Copinha hoje tem dois times do Espírito Santo, que são dois times que não disputam o Campeonato Estadual Profissional. Então lá o Forte e o Aster, agora que surgiu aí no Espírito Santo. O Guarapari com tradição, vai fazer quase 100 anos agora, a gente não pode ficar fora de campeonato. O vereador Isaac Queiroz conta que chegou a participar da equipe juniores do Guarapari entre 1988 e 1990. Ele acredita que com empenho e apoio, o clube pode voltar a dar alegria para os torcedores. O Guarapari sempre foi uma cidade voltada para o esporte e nós precisamos estar resgatando, respeitando essa história. E essa diretoria está de parabéns, estamos aqui dando apoio a ela, nesse dia histórico para Guarapari, para os amantes do tricolaço.